Boa tarde, hoje nós iremos retomar aqui um assunto bastante interessante São os perfis da PoliSoluxo que você vê no dia a dia E eu vou mostrar para vocês agora uma aplicação bem legal Este banzo aqui, esse aqui é o banzo, esse perfil que tem esse formato aqui Então vamos colocar ele aqui, olha aqui, ele tem esse formato A gente usa ele para fazer mão francesa, conforme você está vendo aqui Então você pode fazer uma, deixa eu pegar novamente aqui Olha ali, uma mão, mão francesa Para que serve a mão francesa? Por exemplo, você tem aqui, numa parede, uma mão francesa ela vai suportar algum objeto com carga Então vamos colocando aqui, olha aqui você pode observar Então você pode regular este, essa distância aqui, por exemplo Até, aqui tem por exemplo, 30 centímetros, 40, 50, 60, 1 metro Então você quer fazer uma prateleira, né? Então você quer fazer uma prateleira, você vai colocar um MDF, você vai colocar um vidro em cima Você vai colocar madeira, né? Para você fazer alguma coisa legal aí, né? Então está aqui, mão francesa, aqui tem um perfil treliça e o banzo lá em cima a gente faz a nossa mão francesa Ela pode ser reta, conforme você está vendo Pode ser levemente inclinada para fazer um toldo e pode ser curvada também, né? Isso aí é bastante prático Então agora eu vou mostrar para vocês Eu peguei aqui um perfil, vamos pegar aqui, colocar do lado aqui Peguei dois perfis, dois suportes, duas mãos francesas, né? E vou mostrar para você aqui o seguinte, aqui ó Aqui eu tenho um perfil F Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó O perfil F, tá vendo? Aqui ó, olha aqui ó, tá vendo? Numa chapa cristal Então o que que eu faço? Então essa é a nossa chapa top Com três paredes, conforme você está vendo aqui Um perfil F para baixo, a aba E outro com a aba para cima Então, o que que nós vamos fazer? Olha só, olha só o que que nós criamos aqui, ó Então nós vamos pegar aqui, ó Tá vendo? Tá vendo aqui, ó Então eu peguei essa aba para baixo E aquela aba para cima Então a aba de cima eu vou fixar na parede, né? Então digamos que eu tenha a minha parede aqui, né? Então está ali Vamos dar um close aqui Em quem nos orienta, nos guia, né? Então vamos lá Então eu tenho aqui esse perfil F Que eu já fiz aqui Esse aqui tem 10 milímetros Então nós vamos pegar agora O nosso Nós vamos pegar aqui o nosso A nossa mão francesa E vamos fazer uma prateleira, né? Você que tem aí um armazém Quer armazenar Quer fazer um negócio bacana Com policarbonato Fica bem bonito Pessoal de design aí Vai ficar bem legal Vou dar um pause aqui Dá um minuto Eu estou sozinho aqui Eu estou sozinho aqui Mas eu vou mostrar para vocês Então eu coloquei a mão francesa E coloquei Acho que aqui vai dar para ver direitinho, né? E eu coloquei aqui esse, né? Esse F para baixo Fazendo aqui o acabamento na frente Da mão francesa, né? Você vai ver que a mão francesa Ela fica com aquela Com aquele vão aberto ali E aí quando eu pego o perfil F E dobro ele para baixo Eu faço o encaixe, né? Vamos chegar aqui, ó Só para você ter uma ideia Aqui, ó Então ele encaixou aqui, ó Tá vendo, tio? Acho que aqui deu para ter uma ideia legal Tá vendo? Ele encaixou e ele encobriu ali, ó Então Olha aqui, ó Vamos lá Tá meio desajeitado Mas eu vou mostrar para vocês Mesmo assim Eu sou teimoso, né? Então está aqui Então Ali Então esta aba do F para baixo Eu fiz todo o acabamento E na parte lá de trás Eu vou fixar o parafuso ali, né? Então Está aqui um detalhe do perfil F Aqui E aqui também eu faço um acabamento Lateral Igual você está vendo aqui, né? Então a prateleirinha que eu preparei para minha mãe Depois nós vamos instalar lá na casa dela, tá? Então Ela está com 30 centímetros E um metro De largura Aqui, ó Tá vendo? Então Está aí Uma aplicação simples Né? Que é uma prateleira com o perfil Né? Os perfis bando Que faz a mão francesa, né? E aí você tem Esta aplicação Vamos descer ela aqui Vou mostrar para vocês Está aqui Né? Aqui Então Está aqui, ó Então está aí A mão francesa Você vai pedir aqui Com esse avanço 30 centímetros Bota ele aqui, ó Né? 30 centímetros Bota ele contra a luz ali Para você ver como é que fica bacana Está vendo? Se você tiver um ar condicionado Se você tiver uma peça Que você queira fixar Fica show de bola Então Está aí O F Para cima O F Para baixo Funciona como rufo Como peça de adaptação Funciona Como qualquer coisa Está dado o recado Para você aí Esse conjunto aí Então você pede Quero 50 mão francesa Daquela ali E quero Chapa já cortada Com 30 centímetros Por exemplo Você não tem que receber Uma chapa De 1,5m Essa chapa aqui Por exemplo Originalmente Ela tem 1,5m Então você fala Olha Manda com 35 centímetros Que é 1 terço De 1,5m Né? Então a gente corta Para você tudo já Ou você recebe a chapa E corta no destino Que você pode cortar Com Um estilete Normal Então Eu acho que deu para Vocês perceberem aí Fica Bem legal Né? Então Uma mão francesa Falando do perfil T Né? E Dessa forma aí Fica mais Essa Dica para vocês Tá bom? Um forte abraço E Continue em casa Se possível Eu aqui em casa Trabalhando Produzindo meus vídeos Né? E vamos botar o Brasil Para funcionar O Brasil para Andar Né? Vamos virar aqui Só para você ter uma Uma ideia aqui Né? Vou botar ele em pé Aqui Né? Aqui Tá vendo? Aí ó Ó que bacana Tá vendo? Aí ó Já Já nivelei Encostei aqui Então Tá beleza Tá dando o recado Tá bom pessoal? Valeu? Muito obrigado Um abraço Fique com Deus Tchau 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 Tchau